A nossa equipe tem intensificado as abordagens em moradores de rua, oriundos de outra cidade, na finalidade de coibir esses diversos furtos que vêm ocorrendo, principalmente na área central, no comércio da área central de Apucarana. Na data de hoje nós fizemos a realização do atendimento de um furto em um estabelecimento comercial aqui no centro, onde foi disponibilizado algumas imagens para nós e durante o patrulhamento nós realizamos a abordagem de um indivíduo já conhecido por nós e no meio policial por furto. Esse elemento no momento que foi dado a voz de abordagem ele não obedeceu as ordens emanadas, se negou a ficar em posição de abordagem, foi necessário o contato físico para que ele permanecesse em posição de abordagem. Durante a busca pessoal ele desacatou um dos policiais, foi dado voz de prisão ao mesmo, que resistiu passivamente sendo necessária a utilização de algemas. Já aqui na delegacia enquanto fazíamos o boletim, fomos verificando essas imagens que nós temos de câmeras de monitoramento desses furtos que vêm ocorrendo e conseguimos lograr êxito em identificá-lo em dois furtos em estabelecimento comercial aqui da cidade. Em um desses estabelecimentos inclusive foi levado, segundo a vítima, a mesma vestimenta na qual foi abordado hoje. Ele está sendo entregue aqui na adeção a sétima SDP pelos crimes de desobediência, resistência e desacato, além de ser investigado pelos furtos que vêm ocorrendo na cidade e nós já temos a certeza que ele faz parte de alguns desses crimes cometidos. Já está identificado por duas câmeras de vigilância desses estabelecimentos, inclusive como dito com os mesmos vestimentos que foi abordado hoje. Essas imagens estão entregues aqui na delegacia para a autoridade competente e também com certeza responderá por esses crimes.